As eleições europeias acontecem em menos de dois meses e são muitas as questões que se colocam. Por exemplo, será que os eleitores vão votar por razões europeias ou nacionais? Em França, Jordan Bardel, a presidente da Frente Nacional, descreveu as eleições europeias como intercalares e apelou as sanções contra o que ele apelidou de Europa de Macron. Em França, dois investigadores descreveram as europeias como eleições nacionais de segunda ordem, isto porque são organizadas a nível nacional e opõem vários candidatos do próprio país sobre questões também nacionais. O método e o dia de votação, bem como a idade legal para votar ou para se candidatar às eleições, variam consoante o Estado-membro. Os eleitores se apretem davantagem a votar por motivos nacionais, motivos econômicos e sociais, neste momento, a hausse dos custos de energia, os problemas de inflação, que sobre as temáticas europeias, que sejam as instituições europeias, as políticas europeias e mesmo a guerra na Ucrânia. As preocupações com o futuro da Europa são, no entanto, maiores entre os gestores, a população com um curso superior e a que tem maior posse financeiro, segundo a imprensa internacional. As recentes crises, como a pandemia da Covid-19 ou a guerra na Ucrânia, evidenciaram o papel da União Europeia. Mas terão os eleitores isto em consideração? A questão das instituições europeias é mostrar que esta ação europeia não só existe, mas é eficaz. E isso é muito mais difícil em relação às opiniões públicas. Este ano, as questões europeias podem ser ofuscadas pelas nacionais nas eleições, uma vez que muitos países voltam a sua atenção para o outro lado. Na Finlândia, na Eslováquia, na Lituânia e na Roménia realizaram-se ou vão realizar-se eleições presidenciais, enquanto em Portugal, na Áustria, na Bélgica e na Croácia, os eleitores foram ou vão ser chamados às urnas para as eleições legislativas. Por outro lado, as questões europeias também estão presentes nas eleições nacionais, portanto, por vezes interligadas às preocupações dos diferentes Estados-membros.